Olá, queridos estudantes, mais uma vez juntos e nos aproximando também do final do nosso ano letivo, quero agradecer a todos pela paciência e quero dizer também que fico muito feliz em ter podido contribuir com vocês nesse momento tão complicado de afastamento social, de aula à distância devido a essa pandemia do coronavírus, ok? Mas é um grande prazer, sempre será estar contribuindo com vocês nesse sentido, no sentido de poder ajudá-los naquilo que diz respeito à aprendizagem de vocês, ok? Mais uma vez estou aqui, professor Itam Leal, de língua portuguesa, vocês já me conhecem dos nossos vídeos, eu hoje estou trajando mais uma vez um guarda-pó branco, desta vez sobre uma camisa verde, ok? Estou usando óculos com aro preto, como sempre, não é? Também porto, estou fazendo uso de aparelho ortodôntico, eu sou uma pessoa de baixa estatura, como vocês já sabem, afrodescendente, de cabelos e barbas crespos e grisalhos, tenho os olhos castanhos, ok? Então, minha identificação está aí e hoje nós vamos falar, a nossa aula vai falar sobre advérbios e locuções adverbiais, não é? Os advérbios fazem parte das classes das palavras, não é? aquelas dez palavras com as quais nós escrevemos e falamos tudo em língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, ok? Então, as locuções verbais fazem parte, né? São similares aos advérbios e vamos lá, começar a nossa aula, não é? Vamos ler aqui essa tirinha do Recruta Zero, não é? Então, olha aí, você tem chocolate suíço? Eu compro e vendo de tudo, aliás, um negociante de imóveis usado passou aqui hoje. Então, já que ele negocia de tudo, observe aí, ó, que o negociante de imóveis negociou os imóveis que nem era dele, não é? Então, esse é um verdadeiro trambiqueiro. Mas, seguindo a nossa história, seguindo a nossa aula, vejamos. Vamos ler a frase, um negociante de imóveis usados passou aqui hoje. Então, vamos fazer uma pequena análise dessa frase para a gente começar a entender, não é? O que são os advérbios. Vamos lá. Primeiro, na frase hoje e aqui se relacionam com qual palavra ou quais palavras, não é? Então, percebam, se relacionam com a palavra passou, passou, hoje, aqui, não é? Então, está relacionado com a palavra aqui. Qual a clássica gramatical dessa palavra? Passou é verbo, o verbo é passar. As palavras hoje e aqui acrescentam essa palavra circunstância de tempo, lugar, modo ou dúvida. Olha, presta atenção. Hoje indica o quê? Aqui indica o quê? Dúvida, modo, lugar, tempo. Então, a palavra hoje, com certeza, tempo. E aqui representa lugar. Vamos tentar passar para o plural essa frase. Um negociante de imóveis usados passou aqui hoje. Como é que ficaria? Vejamos. uns negociantes de imóveis passaram aqui hoje. Percebam, uns foi para o plural, negociantes de, não foi para o plural, móveis e passaram. Essas palavras, não é? Foram para o plural. Contudo, aqui e hoje, essas duas palavras permaneceram sem se modificaram. Ok? Então, o que isso quer dizer? Adverbio é a palavra invariável. Por que invariável? Olha aqui, são dois adverbios. Um de tempo e um de lugar. Hoje, de tempo, aqui, de lugar. Não é? Então, vejam que eles não sofreram nenhuma modificação. Não foram para o plural, por exemplo. Não passaram, mudaram de gênero. Então, ele é invariável. O adverbio é invariável por isso. É a palavra invariável que modifica, em geral, o verbo, acrescentando a ele circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, dentre outras circunstâncias. Então, como é que se classificam os adverbios? Nós temos que pensar que os adverbios não estão ali simplesmente para compor, não é? Dar formato à frase. Mas eles estão ali também com o intuito de dar sentido ao que se diz ou ao que se escreve. Ok? Então, existem vários tipos de advérbios, mas os principais, não é? São esses aqui. Que advérbio de afirmação. O nome já de estudo afirma, dá certeza. Sim, devera, certamente, efetivamente. Você vai para a festa de encerramento da escola hoje? Sim, então está dando certeza. Com certeza, certamente vou para essa festa. Então, eu estou afirmando e dando certeza. Então, é advérbio de afirmação. Advérbio de dúvida. Você vai para a festa hoje? Talvez, provavelmente. Não é? Então, não está dando certeza. Então, veja, talvez, der certo, porventura, acaso, provavelmente, possivelmente. Então, são advérbios que não dão certeza. Imprime ao verbo circunstância de dúvida, de incerteza. Advérbio de intensidade. Quando eu falo intensidade, a gente pensa logo em força, em energia, não é? Em quantidade. Advérbio de intensidade, muito pouco, bastante, bem. Aquele jovem é bem forte. Então, estou intensificando a palavra forte, não é? Então, eu estou dando uma intensificação. Fulano é menos inteligente do que o outro fulano, do que o beltrano. Então, eu estou dando intensidade. Hoje, eu corri demais. Então, intensidade, volume. Ouça, muitas vezes, não é? Advérbio de lugar. Olha, onde? É só fazer essa perguntinha. Aqui, ali, cá, lá, atrás, não é? Perto, longe, dentro, fora. Ok? Então, dá uma ideia de lugar. Advérbio de modo. Maneira. Bem, como é que você está hoje? Bem, de que modo você realizou a tarefa? Rapidamente. Então, de que modo foi? Rapidamente. Eu entrei em casa silenciosamente. De que modo eu entrei em casa? Como eu entrei em casa? Silenciosamente. Então, advérbio de modo. Advérbio de negação, não é? Não. A gente pode utilizar a palavra jamais para negar também, não é? Então, advérbio de tempo. O nome já diz quando. Olha aí. Da circunstância. de tempo. Hoje, amanhã, ontem, anteontem, novamente, a depender do contexto em que é escrito, diariamente, anualmente, semestralmente. Então, os advérbios de tempo, como o próprio nome diz, indicam tempo. Geralmente, os advérbios são formados por apenas uma palavra, ou então, aqueles que têm um sufixo. Ou seja, que no final, aparece essa partezinha mente, calma, mente, silenciosamente, poderosamente. Então, os advérbios, eles são formados geralmente por uma única palavra, não é? O advérbio de intensidade pode modificar além do verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, preste atenção. Nós falamos no início que o advérbio, ele muda o verbo. Não é isso? Ele traz uma circunstância para o verbo. Mas ele também, não é? Quando for um advérbio de intensidade, ele pode dar uma ideia de circunstância além do verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Então, vejamos, olha, o homem fala muito. Muito está intensificando a palavra verbo, que é a palavra falava, não é? A palavra falava é um verbo. Ok? Então, olha, muito, advérbio de intensidade. Falava, fé. O homem parecia muito triste. Então, percebam mais uma vez, muito não deixa de ser um advérbio de intensidade. Ok? Mas agora ele está mudando o sentido, ele está dando uma circunstância a um adjetivo. Triste. Triste não é verbo. Triste é adjetivo. Está dando uma, vamos dizer assim, uma característica, um estado ao homem. Estado de tristeza, não é? Então, é uma característica, é um adjetivo. O muito está intensificando, ou seja, ele está dando uma circunstância ao adjetivo. Ele está modificando o adjetivo triste. Não está só triste, está muito triste, não é? Está dando intensidade. O homem mora muito longe. Muito continua sendo advérbio. E agora ele está modificando, não é? Está dando uma circunstância de intensidade ao outro advérbio, que é a palavra longe. Muito longe. Então, o advérbio de intensidade, ele pode modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Ok? Então, a palavra bem, que muitas vezes gera dúvida, é advérbio de modo ou de intensidade? Aí vai depender da circunstância, do contexto em que a palavra bem foi colocada. Ok? Dependendo do contexto, o advérbio bem pode ser classificado como advérbio de modo ou advérbio de intensidade. Assim, estou bem, apesar da dor de cabeça. Vejam que bem aqui, ó, adjetivo, mas ele, ó, é um advérbio de modo. De que modo você está, apesar da dor de cabeça? Estou bem. Certo? Então, quando é que ele vai ser um advérbio de intensidade? Aqui ele está sendo de modo, estou bem, não é? Estou bem feliz. Então, percebam que a palavra advérbio, ou melhor, a palavra bem, está intensificando a palavra feliz, que é um adjetivo. Ok? Então, nesse caso aqui, ele é um advérbio de intensidade. E no outro caso, como é que você está? Estou bem. É um advérbio. De que modo você está? Eu estou bem. E sua felicidade, como está pouca ou muita? Eu estou bem feliz. Então, eu estou intensificando esse estado de felicidade. Estou bem feliz com essa viagem. Então, esse período é um período de viagem. Então, deve ter muita gente bem feliz aí, porque está viajando. Como formar advérbios terminados em mente? Então, como eu falei, os advérbios, eles podem ser terminados pelo sufixo mente. Aquele pedacinho que fica lá no final da palavra, que é chamado de sufixo, não é? Mente. Então, os advérbios terminados em mente são formados a partir da união desse sufixo, ou seja, desse pedacinho de palavra, né? Que é chamado de sufixo mente, com o adjetivo colocado no gênero feminino, quando houver. Assim, veloz, eu acrescento mente e vira veloz, mente. Triste, tristemente. Último ou última, ultimamente. Rápido, rápida, rapidamente. Tranquilo, tranquila, tranquilamente. A gente acrescenta essa vogalzinha aqui, que dá uma ideia de feminino, e acrescenta o sufixo mente. Então, existem também os advérbios interrogativos. Os advérbios interrogativos produzem uma pergunta, exprimindo uma ideia de tempo, de lugar, de modo ou de causa. Quando, onde, como e por quê, não é? Quando, faz exame, ideia de tempo. Onde moras da ideia de local? Como vou para casa? De que modo? Por que faltaste a aula? Ou seja, por causa, qual foi a causa de você ter faltado a aula? Então, esse aqui, não é o que a gente pode considerar de advérbio interrogativo. Ok? As locuções adverbiais. E agora, o que são locuções adverbiais? Eu sei que o advérbio é formado por uma única palavra. Mas a locução adverbial, não. Os advérbios são as palavras que modificam o verbo para indicar as circunstâncias da ação verbal. Nós já vimos que os advérbios de intensidade podem modificar não apenas o verbo, mas o adjetivo ou um outro advérbio. Já a locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de advérbio. Então, se juntam duas ou mais palavras. E esse conjunto de palavras tem o mesmo valor que um advérbio. Mas, muitas vezes, ela é formada por uma preposição, muitas vezes ela é formada por uma preposição, com um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Por exemplo, ou seja, a preposição vai se juntar, vai anteceder ou um substantivo, ou um adjetivo ou um advérbio. O céu escureceu de repente. Olha aí. Repente. Não é? Seria um advérbio. O céu escureceu repentinamente. Então, muitas vezes, a locução adverbial tem uma palavra que é um advérbio que a substitui. Olha aí. De repente, pode ser substituído por repentinamente. Olha aí outra locução adverbial. Em silêncio. Ela estudava para o concurso. Silêncio. Silenciosamente. Silêncio é um substantivo. Não é? Silenciosamente. Eu posso substituir em silêncio por silenciosamente. Com certeza, mas uma locução adjetiva ou uma locução adverbial, me perdoem, não é? Que indicam afirmação. Com certeza, Luana entregará o trabalho. Que também pode ser substituído, não é? Pode ser substituído essa locução verbal pelo advérbio certamente. Isso nem sempre acontece, viu gente? Há locuções adverbiais que não apresentam palavras que as substituem, não é? As locuções adverbiais representam diversos tipos de circunstâncias, como lugar, ao lado, à distância, de dentro, à esquerda, à direita, não é? De fora, de cima, em cima, por ali, por perto, por fora. Então, lugar, o caderno está ao lado da pia. O pai dele sempre esteve por perto. Tempo, de manhã, tarde pela manhã, de dia, de noite, em breve, às vezes, de vez em quando. Então, era uma vez. Cláudio fará os exames pela manhã. Em breve, saberemos o resultado. Então, pode dar a ideia de afirmação? Com certeza, sem dúvida. Por certo. Ok? Os primeiros irão na festa? Com certeza. Ou melhor, os primos irão na festa? Com certeza. Sem dúvida, Maria comprará a rifa. Então, pode dar a ideia de negação? De jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum, de forma nenhuma. Como diria a minha mãe, uma expressão que ela usava muito, de jeito, não é? De qualidade, não é? Então, existem várias formas de utilizar a locução adverbial. Então, aqui, no caso da negação, olha o exemplo, Carlos não irá ao casamento, de forma alguma. Então, temos uma locução formada com três palavras. Modo, as pressas, à toa, ao léu, às claras, em vão, em geral, passo a passo, por acaso. Eu estava à toa, então resolvi caminhar. Então, locução adverbial. Dúvida, quem sabe, com certeza, por certo, talvez, talvez, Celso mudará de casa, não é? Aqui, talvez, é uma locução, porque são duas palavras, apesar de estarem escritas em uma palavra só, tem duas radicais, tal e vez, ok? Por isso que pode ser considerada uma locução intensidade de muito, de pouco, em excesso, por inteiro, de todo, né? Alex trouxe bagagem em excesso na viagem. Locução adverbial de intensidade. Então, atenção, olha, a gente, para algumas coisas que nós, algumas locuções adverbiais, que nós utilizamos na oralidade, na fala do dia a dia, tranquilamente, sem nenhum problema, mas que na hora de se escrever, não é? Numa linguagem que vamos chamar de formal, que a gente considera formal, na escrita, não podem ser utilizados. Então, olha, quando eu digo assim, de lá de dentro, quando você for escrever, não é? Você simplesmente vai escrever lá de dentro, porque esse de lá de dentro é uma colocação formalmente inadequada, certo? Formalmente, como eu disse, você pode usar no dia a dia sem nenhum problema na sua linguagem coloquial, na sua linguagem do seu dia a dia com as pessoas, ok? Mas quando você for escrever, não é? Se utiliza desta forma, lá de dentro, retira-se esse dia aqui que fica sendo desnecessário. Dia a pé, não é? É uma expressão, como eu disse, que você pode utilizar no seu dia a dia, na sua comunidade, tranquilamente, sem problema. Mas quando você for escrever, ou estiver em um ambiente mais formal, a gente escreve a pé, e não de a pé. De lá de cima, a mesma coisa, não é? O correto, gramaticalmente, em uma linguagem formal, é lá de cima, ok? Não esqueça que no dia a dia, na sua linguagem coloquial, na comunidade que você vive com os colegas, você pode utilizar tranquilamente, essas expressões, não é? De lá de dentro, de a pé, de lá de cima, então, pode utilizar, ok? Outro ponto é que determinadas locuções não possuem seus respectivos correspondentes, como é o caso de a esquerda, de vez em quando. Quando eu digo louco, eu digo loucamente, não é? Mas quando eu digo a esquerda, eu não posso dizer a esquerda da mente. Então, eu não tenho uma palavra que substitua a esquerda, essa locução. De vez em quando, de vez em quando a mente não existe. Então, eu não tenho uma palavra que possa substituir essa locução adverbial, como eu já havia dito antes. Nem toda locução adverbial tem uma palavra que a substitui. Outra coisa, na hora de escrever, ok? Há determinadas locuções verbais que nós escrevemos como se fosse uma única palavra, não é? Ou, como a gente escreve, não é? De forma inadequada. Olha de novo, com certeza, não pode ser assim junto. De novo, olha aí, e de repente. Então, elas são palavras, locuções, que são escritas de forma separada, ok? Para não cometermos esse engano. Com certeza, de novo, de repente. Então, são escritas separadamente. São locuções adverbiais, que são escritas separadamente, não assim, como se fosse uma única palavra. Com certeza, de novo, de repente. Certo? Então, gente, se você quiser aprofundar mais seus estudos sobre os adverbios, veja aí algumas fontes da internet, na gramática, na qualquer gramática, você vai encontrar estudos sobre os adverbios. E aqui concluímos nossa aula. Quero mais uma vez agradecer a todos, muito a todos, muito obrigado. E até mais, até a próxima. Um abraço em todos.